Se alguém me falar para você, eu tenho os originais do Novo Testamento, não é verdade, não é verdade, não acredite, não existe originais, não existe autógrafos, não existe nenhum livro escrito por João, Mateus, Marcos, na verdade, o que foi encontrado foram cópias. A mais antiga do segundo século, chama P52, que são cinco versículos do que foi chamado o livro de João, os manuscritos dos copistas eram anônimos, depois foi colocado o nome neles, o códex, ou seja, o livro, combinação de vários manuscritos. O primeiro códex encontrado foi o Sinaíticos e também Vaticanus, foi um pouco depois. Eles foram encontrados e foram datados após o concílio de Nicea, ou seja, já existia o sistema religioso romano. Então, gente, se alguém falar para você, eu tenho o original, eu tenho o livro de João, que ele escreveu, não é verdade, porque você pode pesquisar isso e todos os teólogos, mesmo aqueles que defendem o Novo Testamento, reconhecem isso. Então, não se deixe ser enganado.